Lá em casa é assim, bobeou, a gente piba, é bem? Bobeou a gente piba, bobeou a gente piba Outro dia acontece, anoitece ou amanhece Bobeou a gente piba, bobeou a gente piba Bobeou a gente piba, é bem? Ela salou na cozinha, todo dia tem festinha, bobeou a gente piba Sempre fui tão controlado, apesar de ocupado, não faltava em compromisso Hoje vivo enrolado, ando tão desanimado, faltando no serviço Eu estou desconfiado, me tomei café coado, preparado com o peitizo Ela me dá um abraço, nem me lembro do cansaço Qualquer dia eu morro disso Bobeou a gente piba, bobeou a gente piba Outro dia acontece, anoitece ou amanhece Bobeou a gente piba, bobeou a gente piba Bobeou a gente piba, é na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha, bobeou a gente piba É bem, quem pingou, pingou, quem não pingou Meus amigos tão dizendo que eu vou acabar morrendo O mal que não tem cura, mas eu tomo catuava, como ovo de Godorna, bococó e rabadura Bateria carregada, eu cumpro minha jornada e desmaio no papá Quando é de madrugada, minha pente ser amada volta pra me carinhar Bobeou a gente piba, bobeou a gente piba Outro dia acontece, anoitece ou amanhece Bobeou a gente piba, bobeou a gente piba Bobeou a gente piba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobeou a gente piba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobeou a gente piba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobeou a gente piba Quai, seu app de vídeos curtos